Lembra daquela missão horrível no GTA San Andreas em que temos que seguir um trem com o Big Smoke pra matar alguns membros dos vagos? Eu tenho certeza que você já falhou aquela missão algumas vezes, mas hoje eu te trago uma estratégia usada nas speedruns que facilita tudo. Assim que você chegar na estação de trem e subir na moto, acelere em direção ao trem e se mantenha do lado esquerdo. Passe na frente do trem e siga os trilhos virando à esquerda até avistar uma pequena rampa que dá acesso a um telhado. Aqui você deve alinhar a moto na diagonal e esperar pelo trem passar. Assim que o segundo vago aparecer na tela, acelere pra cair em cima do trem com eles. Daqui é só atirar nos caras junto com o Big Smoke e depois levá-lo pra concluir a missão. Curtiu? Se inscreve aí pra mais!